Agora parece muito com uma pipa, não? Que fosse uma coisa Emi, você pode desenhar uma pipa pra mim? Pra eu fazer a boca e o nariz e os olhos e o cabelinho Por favor Emi, você pode fazer uma pipa pra mim? Peraí Caiu Tu viu? Agora faz Pronto, um menino Ai, Tereza, começa a correr Cai, cai, estamos juntos Ai, Esminha, vai fazer uma pipa pra mim Estamos no centro de gravatar Pra lá vai pra cerâmica Vou fazer aqui De um formato diferente Olha, Bia, ela tá na jura, Bia, vem ver Olha, filha, ela perdeu a asa e tudo Ela tá procurando a casa agora Essa daí morre Vai tirar o ferrão Vamos, moço Moço? Moço Tá na hora, vambora Vai acabar e vai deixar isso Vamos 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 Vambora Vambora Vambora